Todas as vezes que você perde muito sangue, você perde também os nutrientes que a gente utiliza para refazer o seu sangue. Se você não tinha nem noção que isso poderia estar acontecendo com você, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista e a gente conversa aqui bastante sobre doenças do sangue. Então a primeira coisa que você tem que saber quando você sangra muito é que você está perdendo mais sangue do que você é capaz de produzir. O seu organismo faz a sua hemácia, a sua hemoglobina, que é o glóbulo vermelho, para durar 120 dias, 4 meses. Quando você sangra, ele dura menos porque ele foi embora pelo ralo. E aí o que vai acontecer? A gente precisa refazer esse sangue. A nossa medula é capaz de fazer isso, então a gente começa a aumentar a produção de sangue dentro da medula. E aí com isso a gente tem uma atividade intensa medular. Pode aumentar também o número de plaquetas e de leucócitos, porque todas as vezes que o paciente tem anemia, a medula inteira trabalha, não é só a parte da hemoglobina. A nossa produção não é seletiva. E aí o que acaba acontecendo é que quando você vai começar a produzir essas células, você vai precisar dos nutrientes. Quais são? Então a gente precisa de ácido fólico, de vitamina B12, de cobre, de zinco. A gente precisa do ferro, que é o que mais a gente acaba perdendo. E o ferro é um problema, porque a gente só consegue absorver de 1 a 2 miligramas de ferro por dia. E aí com isso, o que acaba acontecendo é que você não dá conta de só com a comida, dependendo do volume de sangramento, repor essa quantidade. Então o paciente que sangra todo dia, ele não vai conseguir absorver. Quando, por exemplo, é uma menstruação, que são 5 dias, a gente tem aí 25 dias para poder recuperar. Agora, hemorróida, sangramento nasal, que é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Às vezes, se esse pouquinho é mais do que a gente consegue absorver, fatalmente vai ficar com anemia. E aí, o que vai acontecer depois que você procura esse ferro e não encontra? Você vai começar a produzir células com defeito, ou seja, menores do que o tamanho normal. Aí, além de você estar sangrando, ainda quando for passar no controle de qualidade, vai falar, nossa, que célula pequena, vamos tentar destruir. Ela vai durar menos tempo do que os 4 meses que a gente espera que uma hemoglobina dure. E aí, qual é o outro problema? O ácido fólico, por exemplo, a gente gasta muito. Então, às vezes, mesmo que a gente consiga comer, e esse a gente consegue comer bem, principalmente nas folhas verdes, você ainda pode precisar fazer uma suplementação para ajudar nessa recuperação medular. Então, existe todo um mecanismo, quando a gente perde ferro, para estimular a nossa medula a produzir mais sangue, acaba gastando as outras vitaminas também. Então, é muito importante, se você tem anemia, se alimentar bem, porque com isso você vai estar ajudando o seu organismo a repor mais rápido o seu sangue. Se você gostou desse vídeo, te ajudou a esclarecer aí, por que que quando a gente sangra, a gente fica com anemia, aí você compartilha com alguém que está precisando saber dessa informação. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!